Final do ano chegou, vou sacar os retrovisores Vou gritar bem alto, a favela reinou Vou gritar bem alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, mamu de chavai a todas magrelas Pode sacar todos os pisca-alerta, arrancar a Rabeto é pião na favela Desde o começo do ano que houver, pedindo um presente pro Papai Noel Ele mandou um foguete da Nasa, casal da cromada e um nome no papel Se tem radar o bonde acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa o mochilinho é treinado e assim não é roleta por todas quebradas Bonololololololo, então corta de giro Pode mandar a VT vir na bota dentro da quebrada o bonde dá perdido Pololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol E aí Nariz, que presente foi esse que o Papai Nel me mandou enviado, cê é louco? Final do ano chegou, vou sacar os retrovisor Tô grito a berra alto, a favela reinou Tô grito a berra alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, mamu de chava e a todas magrela Pode sacar todos os pisca, alerta, arranca, a beta é pião na favela Desde o começo do ano que houver, pedindo um presente pro Papai Noel Ele mandou um foguete da Nazaca, as roda cromada e o nome no papel Se tem radar o bom dia acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa o mochilinho é treinado e assim nó é roleta por todas quebrada Bolo lolo 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 lolo, bololo lolo e tá corta de giro Lonololololo, mololololo, então corta de giro Pode mandar o derbimir na bota Dentro da quebrada e jodada perdido E ai Nariz, que presente foi isso que babanã Me mandou arrepiado, sério é louco